Olá pessoal, me chamo Pedro. Hoje vamos falar um pouco mais sobre esse erro que vem acontecendo no aplicativo Caixa Tem. Lembrando que esse erro vem acontecendo em vários usuários, não apenas com você, então esse problema é comum. Para você receber então essa autenticação de vinculação ao seu dispositivo, você precisa então ter acesso àquele primeiro número de telefone que você preencheu quando você fez o cadastro lá do Caixa Tem. Ou até mesmo aquele telefone que você vinculou quando você fez o cadastro do auxílio emergencial. Se for o caso, a mensagem por e-mail, lembrando que também tem que ser aquele e-mail que você registrou inicialmente no aplicativo para você autenticar e vincular o seu CPF ao dispositivo. Esse erro vem ocorrendo em vários usuários. Eu venho acompanhando as páginas do Facebook, os grupos que os usuários vêm reclamando sobre esse problema. fiz um levantamento de algumas informações que eles passaram através dos comentários que deram certo com eles. Ou seja, essa é a minha fonte. Tudo bem? Basicamente, o que me informaram através desses comentários é que você consegue entrar em contato através do telefone da central de ajuda do Caixa Tem. No caso, que é o telefone 3004-1105. Através desse telefone você consegue conversar com o atendente e esclarecer suas dúvidas. Porém, normalmente, quando é esse problema, eu já deixei até anotado aqui para vocês. Esse é um relato de um usuário que estava ocorrendo esse erro. Ele entrou em contato através do número de telefone, do suporte, e eles informaram para entrar em contato com o pessoal da Caixa. Ou seja, teria que ir na agência da Caixa, fazer a exclusão do cadastro inicial. Você ia estar desvinculando o seu cadastro do aplicativo Caixa Tem. Você conseguiria, então, refazer o seu cadastro no aplicativo. E assim você consegue fazer a vinculação com o novo telefone. Então você consegue preencher qual é o novo número que você estiver utilizando. A maioria dos usuários não é a questão mesmo de você preencher o número. Basicamente, é a mensagem que não chega no e-mail ou até mesmo através do SMS. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários que eu vou estar ajudando a todos. Se inscreva no canal que vai ter vários vídeos falando mais sobre esses erros que vêm ocorrendo no Caixa Tem. Qualquer dúvida, como eu disse, é só deixar nos comentários que eu vou estar buscando outras fontes de informações para vocês. Ok?